Posso mais sofrer, cheirar de saudade A realidade é que sem ela não há paz Mas essa é só que desliza E a bandolinha que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Pois a vida não se fez a luta 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 Mas está de luz cada vez na sua boca Dentro dos meus braços, dos abraços De ser e longe a baixo Apegava-se, colava-se, cantava-se Parabéns e vestidos e carinhos sem ter fim Quero deixar esse negócio de você que fez em mim Quero mais esse negócio de você longe de mim Vamos deixar esse negócio de você que fez em mim Eu vou deixar esse negócio de você que fez em mim Eu vou deixar esse negócio de você que fez em mim Ai, gente!